E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre o livro Alice no País das Maravilhas. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido e vamos para mais um resumo de livro. Título Alice no País das Maravilhas Autor, Lewis Carroll Editora, Martin Claret Páginas, 110 Como um livro pode ter tantos significados? O que parece ser apenas uma aventura para crianças, torna-se um denso livro filosófico sobre a vida e sobre as transformações que a vida impõe ao ser humano. E através do tempo, esse livro foi ganhando contornos cada vez mais densos e o seu significado cada vez mais complexo. O livro conta a história de uma menina chamada Alice que cai numa toca de coelho que a transporta para um lugar fantástico povoado por criaturas peculiares e antropomórficas, revelando uma lógica do absurdo, característica dos sonhos. Ela encolhe e estica, conversa com seres estranhos e criaturas impensáveis. E se questiona o tempo todo. E são muitas as metáforas que o livro apresenta aos leitores. A história de Alice muitas vezes é vista como uma jornada de autodescoberta. Seu mergulho na toca do coelho representa a entrada no subconsciente, e suas experiências subsequentes simbolizam desafios e descobertas que ela precisa enfrentar para entender melhor a si mesma. A constante mudança de tamanho de Alice, encolhendo e crescendo, pode ser interpretada como um símbolo das mudanças físicas e emocionais que ocorrem durante o crescimento e o amadurecimento do ser humano. As figuras de autoridade no País das Maravilhas, como a Rainha de Copas, muitas vezes representam figuras autoritárias e arbitrárias, como os pais, os professores, e até mesmo o Estado. Alice encontra uma série de personagens peculiares que representam diferentes aspectos da sociedade. Cada personagem contribui para a sátira social, e suas interações com Alice ilustram a natureza muitas vezes irracional das relações sociais, a maneira como o tempo e o espaço funcionam no País das Maravilhas desafia as convenções normais. Essa distorção pode ser vista como uma metáfora para a relatividade da percepção humana do tempo e espaço. Lewis Carroll brinca com a linguagem de maneira criativa, usando trocadilhos e jogos de palavras. Isso pode ser interpretado como uma reflexão sobre a natureza da linguagem e da comunicação. A natureza complexa e multifacetada da obra permite várias interpretações, e os leitores muitas vezes encontram novos significados a cada leitura. Mas apesar do livro ser muito bem falado e conter muitas interpretações, não me cativou. Para mim uma história fantástica, cheia de imaginações e possibilidades de pensamento e reflexão, mas apenas um conto de fadas. Que serve para o seu propósito inicial, pensado e contado como se fosse uma história feita para entreter crianças durante um passeio no rio. Não à toa minha filha simplesmente adorou a história, pois o livro a levou para um lugar que ela nunca tinha imaginado e a fez participar de eventos dos quais ela nunca sonhou em participar. Mas, como bem fala a duquesa? Ora, criança, tudo tem uma moral, é só a gente descobrir. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Resumo de Livro.